O GATAI, Gabinete de Apoio Técnico às Associações de Imigrantes, foi criado em 2004 no âmbito dos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, com o objetivo de promover o associativismo imigrante e encontra-se atualmente integrado no Departamento de Apoio ao Associativismo e ao Diálogo Intercultural do ACIDI. É através do seu corpo técnico que o GATAI mais colabora com as associações de imigrantes. O nosso trabalho dirige-se a todas as associações de imigrantes, independentemente de serem reconhecidas ou não pelo ACIDI, inclusive a grupos informais de pessoas que se querem constituir enquanto associação. Atualmente contamos com um total de 129 associações de imigrantes reconhecidas pelo ACIDI, embora apenas 109 estejam de momento ativas. Estas associações encontram-se distribuídas por todo o país e ilhas, sendo que a região onde nós podemos encontrar o maior número de associações de imigrantes será a zona de Lisboa. Este gabinete, para além de apoiar o planeamento e a implementação das associações, promove ações de formação e sensibiliza os imigrantes e os seus descendentes para a importância da participação em estruturas organizadas da sociedade civil. Tem ainda o papel de alertar as entidades públicas e privadas para a relevância do associativismo imigrante na integração dos imigrantes no país. Outro dos trabalhos relevantes do GATAI passa por acompanhar os apoios financeiros prestados pelo ACIDI às associações imigrantes. No que diz respeito ao apoio financeiro, passa pelo gabinete a divulgação do programa de apoio ao associativismo imigrante, disponibilizado a todas as associações reconhecidas pelo ACIDI. É este programa que define as atividades elegíveis a que as associações terão que se candidatar para apoio financeiro. Passará pelo gabinete também o acompanhamento dessas atividades ou projetos apoiados, tanto a nível de discussão física como financeira. O contacto permanente com as associações de imigrantes tem vindo a evidenciar necessidades específicas de informação e formação. Neste sentido, o Gabinete de Apoio Técnico às Associações de Imigrantes, em parceria com outras entidades, tem procurado desenvolver iniciativas formativas que procuram responder a essas mesmas necessidades, abrangendo as mais variadas temáticas entre as quais se destacam gestão organizacional, planeamento e avaliação de projetos de intervenção social em relação com os meios de comunicação social. O GATAI tem também um processo de reconhecimento para que possamos atualizar as associações de imigrantes com que normalmente trabalhamos e damos o apoio técnico. Esse processo de reconhecimento passa pela entrega de uma série de documentos que viabilizam o funcionamento da associação, tais como os estatutos, terem os corpos sociais regularmente eleitos, portanto, comprovativos dessa situação. Existem uma série de documentos que as associações terão que entregar, temos essa listagem no site do ACIDI, associado a esse processo realizamos também visitas de reconhecimento no terreno para verificar se as associações cumprem os requisitos. Necessitamos sempre que façam também a apresentação de um relatório das últimas atividades realizadas pela associação, tudo no sentido de comprovar que trabalham em prol dos imigrantes e dos seus descendentes, como é o âmbito do nosso gabinete. Qualquer informação sobre o Gabinete de Apoio Técnico às Associações de Imigrantes encontra-se disponível no site do ACIDI, podem inclusive enviar um e-mail para gatai.acidi.gov.pt ou então dirigir-se aqui ao CNAE de Lisboa onde encontrará uma equipa disposta a recebê-los e apoiar naquilo que for necessário.